A tristeza me desculpe Estou de malas prontas Hoje a poesia veio ao meu encontro Já raiou o dia Vamos viajar Vamos indo de carona Na garupa leve Do vento macio que vem caminhando Desde muito longe, lá do fim do mar Vamos visitar a estrela Da manhã raiada Que pensei perdida pela madrugada Mas que vai escondida querendo brincar Senta nessa nuvem clara Minha poesia anda, se prepara Traz uma cantiga Vamos espalhando música no ar Veja quantas aves brancas Minha poesia Dança nossa valsa Pelo céu que o dia Fez todo bordado De raios de sol Oh poesia Me ajude Vou colher a ventas Lírios, rosas, d'álias Pelos campos verdes Que você batiza De jardins do céu Mas pode ficar tranquila Minha poesia Que nós voltaremos Numa estrela guia Num clarão de lua Quando serenar Ou talvez Até quem sabe Nós só voltaremos Num cavalo baio No alazão da noite Cujo nome é raio Raio de lua So 살 Roberto E quem sabe Não precisa A이라는 Aой A A Amém.